Eu queria agradecer a presença da imprensa e vamos rapidamente fazer aqui um balanço do dia de hoje. Já está a apresentação aí? Está a apresentação aí? Bom, primeiro... Pode passar. Bom, hoje foi... Bom, as novidades que nós tivemos nessa edição esse ano foi a nova forma de alocação dos participantes, que a gente chama de instalamento, que foi usando o georreferenciamento para garantir que as pessoas que fossem fazer a prova, os alunos que fossem fazer a prova, os inscritos que fossem fazer a prova, estivessem o mais próximo possível das suas residências. Então, isso garantiu que 90% dos inscritos foram alocados em até 10 quilômetros das suas residências. Então, isso foi um passo importante esse ano. Todas as ações esse ano foram cumpridas aí no horário da entrega das provas, sem intercorrências. E o outro foi o aprimoramento dos protocolos de segurança também, que foram aprimorados comparados com o ano passado. Pode passar. Bom, hoje foi a prova da redação, o tema foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil e a prova de linguagens e a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui nós destacamos isso pela manhã, e eu trago também esse destaque, que foi o número do percentual de alunos concluintes do ensino médio nesse ano inscritos no Enem. Então, nós tivemos aí um salto importante, eu vou dar esse dado no final, a nível de Brasil, mas aí você tem por região e por estado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o estado do Acre, por exemplo, ele teve em 2023 53,8% de alunos do ensino médio que estavam concluindo no ano de 2023 inscritos no Enem, e esse ano tem 100%. São Paulo, que é o maior número de alunos, nós tivemos 44,8% em 2023, nós tivemos 80% dos alunos inscritos, baseado, com base no censo escolar. Então, tivemos vários municípios, vários estados aí com um percentual que quase que dobrou. Então, municípios com 59% passou para 90%, municípios com 52%, como o Pará, passou para 100%, praticamente dobrando. Então, a gente considera que foi um grande salto importante para esse Enem em 2024, até porque esse aluno, ele tem a inscrição gratuita do Enem e a garantia da porta de acesso dele para o ensino superior, se é através do SISU, se é através do ProUni, na seleção do FIES. Pode passar. Volta aí uma. Bom, o balanço desse ano foi, nós tivemos 4.325.960 inscrições confirmadas, foram mais de 5 milhões de inscritos, confirmado 4.325.000 inscrições. E tivemos hoje a presença, isso é um balanço preliminar, mas tivemos 73,4% de presença do período de dia. Então, uma redução da ausência, um pouco menor comparado com 2023, que foi 28.1, esse ano foi 26.6, que tem sido mais ou menos a média dos últimos anos. Pode passar. A gente botou 2023, 2022, para a gente ter uma noção de comparação, não só dos números inscritos. E lembrando que de números inscritos, nós tivemos um aumento de 23 para 24 de 10%, mas de 22 para 24, nós tivemos um aumento de 27% dos números inscritos, de inscrições confirmados no Enem. Então, a gente considera que foi um salto importante, o esforço que o Ministério tem feito para estimular que o aluno se inscreva no Enem. Até antes dos últimos anos, antes de 2023, sempre havia uma queda, um declínio no número de inscritos, e agora nós estamos retomando o crescimento, são quase um milhão a mais comparado com 2022 com 2024. Pode passar. Aí a logística, as provas foram aplicadas em 1.753 municípios, com 10.776 locais de prova, com 11.635 coordenações e quase 150 mil salas de prova. É bom lembrar que, quando a gente vai somar todo o pessoal envolvido no exame, apoio das polícias, estruturas estaduais, federais, correios, etc., são quase 500 mil pessoas envolvidas na aplicação da prova de hoje. Então, mas, pode passar. Põe um balanço mais ou menos por estado, pode passar, depois vocês podem pegar mais os detalhes. Bom, o balanço é que não houve nenhuma intercorrência grave durante todo o dia, mas houveram, ocorreram algumas intercorrências que houveram eliminações de participantes, foram eliminados 4.999 participantes e os motivos. E teve algumas ocorrências de problemas logísticos, algumas emergências médicas, tivemos problemas de chuva no Mato Grosso, que até falamos de manhã, no Mato Grosso do Sul, mas que essas ocorrências não inviabilizaram nenhum, praticamente, que as pessoas pudessem realizar a prova. Pode passar. Reaplicação, quem tem direito, é só lembrar que o participante que foi afetado com alguma ocorrência de problema logístico, ele pode requisitar a realizar a nova prova. Então, ele vai fazer uma solicitação de reaplicação na página do Enem. Agora, no período, é bom lembrar sempre que vocês, e agradecer a vocês, que têm sempre levado a informação, mas ela precisa ser, essa solicitação precisa ser de 11 a 15 de novembro e a aplicação das provas serão feitas em dezembro, geralmente dentro do calendário já apresentado. Aí são ali, mais ou menos, as regras e os motivos que vocês podem, que as pessoas podem pedir a solicitação da reaplicação. Pode passar? Bom, e o último, para encerrar, que eu considero que foi das coisas mais importantes esse ano do Enem, além de, repito, do crescimento do número de inscritos, foi o aumento do número de inscritos concluintes do ensino médio público nos estados brasileiros. A gente teve, em 2023, apenas 58% dos alunos concluintes do ensino médio público no Brasil inscritos, e esse ano chegamos a 94%. Muitos estados a 100%, com base no censo escolar, como o Nordeste brasileiro, apenas o Maranhão não chegou a 100% dos inscritos. Então, acho que isso foi um passo importante, e eu considero que, não só pelo esforço dos estados secretários, secretárias estaduais, das redes, que estimulam a inscrição, mas consideravelmente um efeito forte do programa Pé de Meia, que pagará o aluno inscrito que realizasse duas etapas da prova, no dia 3 e no dia 10, pagará mais uma parcela extra para esses alunos. Então, como eu mostrei lá, por região e por estado, nós temos estado que praticamente dobrou o número de alunos inscritos no Enem desse ano. A gente considera que foi um dado muito importante para o Enem deste ano de 2024. Eu queria, antes de encerrar e passar a palavra para o Palácio e alguma pergunta de vocês. Primeiro, agradecer à imprensa, a vocês, não só o dia de hoje, de cobertura, mas todas as informações que são prestadas e levadas ao conhecimento dos que participam do Enem, e aos seus familiares. Agradecer ao Inep, toda a equipe do Inep tem se dedicado integralmente para a boa realização do Enem. Agradecer à empresa brasileira de correios e telégrafos, que faz toda a logística da distribuição das provas, tanto da distribuição, mas o recolhimento também das provas no dia de hoje. Agradecer à SEBRASP, que é o órgão responsável pela execução, juntamente com o da logística, juntamente, sob a coordenação do Inep. Agradecer à Secretaria de Segurança Pública das 27 federações do Brasil, que colocam a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros à disposição para apoiar na logística e na segurança da realização da prova. Agradecer à Polícia Rodoviária Federal, agradecer fortemente à Polícia Federal, que tem acompanhado e que acompanhou durante todo o dia, não só as intercorrências, mas dando apoio também à segurança. Em seu nome, também, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Defesa, porque também temos equipes do Ministério da Defesa que estão com todo apoio também na área da parte de segurança. Agradecer ao Instituto Nacional de Meteorologia, ao Centro Nacional de Desastres. Agradecer ao Ministério de Minas e Energias, agradecer aos companheiros de água e energia de todos os estados. Até porque a gente tem uma central em cada estado que acompanha, em tempo real, coordenado aqui pelo Inep, qualquer intercorrência que ocorra, falta de energia, falta de água, em qualquer local de aplicação da prova. Queria agradecer aos prefeitos e prefeitas, que muitos deles também colocaram o transporte público gratuito hoje para o deslocamento dos alunos. Agradecer às secretárias e secretárias, novamente, de educação de todos os estados, aos governadores. Mais uma vez, agradecer à imprensa aqui presente e toda a imprensa que fez a cobertura, não só hoje, mas durante todo esse período de informações, aos nossos inscritos no Enem. Então, é isso. A gente abre a palavra aí para se tiver qualquer pergunta. Quer dar uma palavrinha? Dê logo uma palavrinha de... Você está feliz? Muito feliz. Boa noite a todos e todas. Vou apenas reforçar as palavras do ministro com relação ao reconhecimento do magnífico trabalho que o INEP fez. Nós conseguimos chegar ao primeiro dia, a finalização das atividades do primeiro dia com muito êxito. Estamos felizes com o sucesso. Nós tivemos um êxito muito importante no ensalamento, na organização de todo esse processo. O reconhecimento das provas. Até aqui, nós temos tido muitos elogios pela imprensa, o tema da redação, as provas do Enem. Então, faço minhas as palavras do ministro, reconhecendo o trabalho que as equipes do INEP cumpriram ao longo desse processo. E vamos ao segundo dia de aplicação, daqui a uma semana, para alcançar o mesmo êxito que tivemos hoje. Obrigado a todos vocês. Boa noite, ministro. Tudo bem? Sobre esse último dado que o senhor deu, eu só queria tirar uma dúvida. Esse 1,660 milhão é o total de alunos inscritos no ensino médio particular e público? É o só público. E o 94%, não entendi, Jânio? Não. Nós tivemos, esse ano, em 2024, 1,660 mil concluintes do ensino médio em escola pública que se inscreveram no Enem. Isso significa que 94% dos alunos que estão no ensino médio concluintes esse ano se inscreveram. Então, faltou ainda 6% para a gente trazer para se inscrever. Tá bom, obrigada. Comparado com o ano passado, só foi 58%. Então, seja, 58% dos alunos concluintes do ensino médio público esse ano passado se inscreveram no Enem. Esse ano, nós chegamos a 94%, por isso que eu considero que foi o grande salto importante que nós demos esse ano de 2024. Boa noite, Dalton Almeida, da IPTV. Eu queria fazer duas perguntas. O senhor falou dessa questão dos concluintes do ensino médio. O Estado de São Paulo, que é a maior rede educacional do país, teve números muito abaixo da média, tanto nos concluintes, que ficou em 79%, e nas confirmações, mais da metade das inscrições não foram confirmadas. Eu queria fazer o que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa questão no Estado de São Paulo. Olha, a gente vai conversar mais uma vez com as redes, com o secretário do Estado, que isso também tem um impacto, isso também tem que ter uma ação importante também por parte da secretária do Estado nessa mobilização de engajamento dos alunos. Eu considero que já foi um salto importante, porque se eu for olhar São Paulo ano passado, foi 44,8%. Então, ele chegou praticamente a 80% esse ano. Então, já foi um salto importante. Nós vamos procurar identificar por que esse número não poderá chegar maior, para que a gente possa trabalhar para o ano que vem, aumentar esse número de alunos inscritos no ensino médio. E sobre o oferecimento de transporte público, muitas capitais, muitas cidades ofereceram. Como é que vocês avaliaram isso? Inclusive, eu fiz o agradecimento aqui, a gente acha super positivo. Tem capitais e cidades que colocaram o metrô de graça, o VLT de gratuito, transporte público rodoviário gratuito, ônibus, enfim. A gente considera que quanto mais ações a gente puder fazer para facilitar a vida dos nossos inscritos no Enem, melhor, tem estimulado isso. E quero que, mais uma vez, agradecer os governadores, governadoras, prefeitos, prefeitos, que fizeram ações desse tipo para facilitar o deslocamento. Hoje, pela imprensa, ninguém viu muita gente chegando atrasado. Eu acho que não vi nenhum... Então, assim, isso facilita a vida das pessoas. Porque, geralmente, tem gente que fica triste, chorando, porque, mas hoje, praticamente, eu não vi muita imprensa. Ok? Boa noite, ministro. Isabela Camargo, pela TV Globo, Globo News. Nós queremos saber um pouquinho mais dessas intercorrências. São quase 5 mil eliminados. Esse número, a gente sabe se ele é maior ou menor em relação ao Enem passado. E quais são as principais? Quais são essas que teriam sido encaminhadas para a Polícia Federal, por exemplo? Bom, segundo as informações do Inep, foi mais ou menos dentro da média do ano passado. Volta aqui, só para as intercorrências aqui, para a gente saber o número exato. Cadê o passador? Vai voltando aí. Cadê o passador? Pode voltar. Volta aí. Pronto. 4, 9, 9. O ano passado foi quantos? 4, 6, 6. Então, mais ou menos dentro da... E quais são os casos que foram encaminhados para a Polícia Federal desses? É o sobre quando tem utilização de celular, quando passa para fora, essa imagem da prova? Os casos que chegam à intervenção policial são aqueles que causam algum tipo de perturbação da ordem pública. Houve alguns poucos casos de perturbação da ordem pública que houve intervenção policial. Nós não temos um relato detalhado dessas ocorrências, mas há menos de uma dezena de casos em que houve algum tipo de perturbação da ordem próxima a uma escola em que havia aplicação do ENEM e houve a solicitação de intervenção de força policial. Esse é um caso que existe. Outro caso que pode existir são pessoas que fazem o teste e, eventualmente, entram em conflito com os organizadores da aplicação e também há a solicitação de intervenção policial. São esses casos que nós temos informação. Mas são números muito pequenos e, considerando que você tem mais de 10 mil locais de aplicação, eu acho que não chega a mais de uma dezena de casos em que houve intervenção efetiva de alguma força policial. E faltou até colocar nessa lâmina aqui, que são dados preliminares ainda. Nós estamos ainda... Vamos ainda aguardar todas as informações que vão vir, todas as coordenações, para que a gente possa... Ok? Boa noite, ministro. A gente teve esse ano de novo o registro da Daniel Goli no Jornal Globo. A gente teve esse ano de novo o registro da prova circulando antes do horário permitido dos alunos saírem com ela. Isso está sendo investigado? É parte dessas participantes eliminadas? É, o palácio, exatamente isso, o palácio, por volta das 16 horas, uma pessoa tentou sair. E aí teve que ter todo o procedimento por parte do que diz no edital e ela está sendo interrogada, investigada pela Polícia Federal. Isso está eliminado, né? Quem entra em conflito com a organização da prova no local de aplicação, por exemplo, saindo antes da hora permitida, ele é eliminado. E caso esse conflito alcance algum tipo de ameaça, há uma chamada da força policial. E no caso dessas, de uma eventual circulação de imagens, a Polícia Federal é acionada para investigar, assim como foi feito ano passado. Boa noite, ministro, presidente. Mariana Brasil, Folha de São Paulo. Hoje mais cedo o senhor atribuiu o crescimento do número de inscrições ao pé de meia, como um programa de estímulo. Eu queria saber se agora, com o balanço para eliminar, se há outras motivações que vocês já observaram que tenham causado esse aumento em relação ao ano passado. Obrigada. A gente vai querer confirmar, no caso da ausência, o Inep vai poder fazer agora um levantamento para saber se essa ausência, como eu tive 1 milhão e 666 inscritos que estão concluindo no ensino médio, num total de 4 milhões e 400, e teve ali 26% de ausência hoje, eu quero saber se dentro dos concluintes qual o percentual disso. Até para saber o efeito. Mas não tenho dúvida que o acréscimo e o aumento dos inscritos esse ano, dos concluintes, porque só quem recebe são os que estão concluindo. Então, não tenho dúvida que esse aumento teve um efeito forte pelo incentivo do pé de meia. Bem, gente. A última, por favor, tá? Boa noite, ministro. Rafael Patti, Correio Brasiliense. Só para ficar claro, é uma questão, para aqueles estudantes que faltaram hoje, que não compareceram ao local de prova e não fizeram a prova, o que será feito? Eles poderão participar do segundo dia? Se sim, como ficará a nota para esses estudantes? Parece que foi falar também de uma questão de autoavaliação para esses estudantes. Como que vai acontecer isso? A possibilidade de reaplicação, ou seja, de participar das provas que são reaplicadas em dezembro, ela depende de uma série de condições especificadas em edital. Caso de situações médicas comprovadas e eventuais problemas de força maior decorrentes de dificuldades de transporte ou queda de energia elétrica, alagamentos, enfim. Essas condições estão especificadas em edital e o prazo é de 11 a 15 de novembro para a solicitação. Eu queria só agradecer mais uma vez a imprensa, os que estão aqui presentes, mas toda a imprensa do país. agradecer às famílias dos nossos que fizeram participar da prova. A gente sabe o apoio que a gente viu em várias cenas da imprensa, a mãe deixando o filho, o pai, o estímulo que a família dá. Portanto, eu queria parabenizar os familiares e desejar sorte a todos que realizaram a prova hoje e desejar sucesso também à prova. Não percam a prova, não deixem de fazer a prova do dia 10, no próximo domingo. Gente, então, obrigado e mais uma vez parabéns a todo o INEP, toda a equipe do INEP. Obrigado. 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 Obrigada.